O governo federal, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu desde o início do ano, em todo o país, a fabricação, importação e comercialização de termômetros e aparelhos de verificação de pressão arterial que utilizam a coluna de mercúrio para diagnóstico de saúde. Com a proibição, o Brasil cumpre o compromisso assumido em 2013, que assinou na Convenção de Minamata, que debateu os riscos do uso do mercúrio para a saúde e para o meio ambiente. A convenção foi assinada pelo Brasil e outros 140 países. Em Caxias, a assessoria desta rede de farmácias informou que só está adquirindo termômetros digitais, seguindo a determinação. O objetivo é eliminar o uso do mercúrio em diferentes produtos comercializados. No entanto, a proibição não atinge os produtos utilizados em pesquisa. Vanderleia Moura não sabia da proibição, mas apoia a ideia, uma vez que contribui com a saúde preventiva da população, que costuma ter termômetros em casa. É importante até saber disso aqui, para que as pessoas venham descartar, começar a usar mesmo digital. Em caso de algum acidente, devem ser tomadas as seguintes precauções. Isolar o local e não permitir que crianças brinquem com as bolinhas de mercúrio. Abrir as janelas para arejar o ambiente. Recolher com cuidado os restos de vidro em toalha de papel ou luvas. E colocar em recipiente resistente a rupturas, para evitar ferimento. E não usar aspirador, pois isso vai acelerar a evaporação do mercúrio, assim como contaminar outros resíduos contidos no aspirador.